Voltamos falando sobre o esporte piuiense. Três atletas aqui da cidade de Piuí, atletas de Karatê da Academia Koryukam, membros também da Seleção Mineira de Karatê. Eles participaram da etapa Rio de Janeiro do Campeonato Brasileiro, que foi realizado na cidade de Niterói entre os dias 17 e 21 de julho. Os resultados foram impressionantes. Isadora Beraldo conquistou o segundo lugar no Catar Individual na categoria Júnior e também o segundo lugar no Comitê Individual na categoria Júnior até 53 quilos. Já a Maria Ferreira ficou em terceiro lugar no Catar Individual na categoria Sub-14 e em terceiro lugar no Comitê Individual Sub-14 acima de 52 quilos. Já a Lucas Landim se destacou no Catar Individual e ficou em segundo lugar na categoria Sub-14. O evento contou com a participação de aproximadamente mil atletas e foi considerado como o mais desafiador para os atletas piuiense até o momento. Além das medalhas e dos ótimos resultados, todos esses atletas de Piuí garantiram suas vagas para a grande final do Campeonato Brasileiro de Karatê deste ano de 2024 que será realizado no mês de novembro na cidade de Recife.